Música Por favor, não conte a ninguém que não foi útil Música 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 Todas as unidades, Avengers a caminho O plano é o seguinte A S.H.I.E.L.D. vai lançar um ataque com força total contra o complexo do Taskmaster Perdemos muitos na Caixa Forte, mas ainda conseguimos enfrentar eles Enquanto isso, vocês vão invadir o prédio principal e recuperar os dados do Fury Só temos que torcer para que a A.I.M. ainda não tenha conseguido decodificar nada Ah, não Problema nenhum Certo, equipes terrestres prontas? Ao meu sinal Vai, vai, vai! Ah, cara, isso dói Vamos lá, go! Ua! At Germansão foi av AP L.G. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conhecendo o Fury, baixa. Caso contrário, bom, teremos que tomar medidas mais drásticas. Uma coisa é certa, não podemos deixar que a A&M obtenha as informações do Fury. Você vai perder! A base dele vai estar fortemente protegida. Preparem-se para lutar. Prédio alto, confere. Eu não disse? Oh, você sempre gostou de ouvir sua própria voz. Ha-ha, tá que má. Sempre se metendo onde não foi chamado. Ah, você acha que isso me ofende? Não. Estou só enrolando enquanto acabamos com seus capangas. Não. Estou só enrolando enquanto acabamos com seus capangas. Vá em frente. Opa! 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 Quero um desafio maior, Maria. É comandante Hill pra você. O que aconteceu com você, Taskmaster? Tem medo de lutar comigo? Eu sou melhor do que isso, comandante. Não perco meu tempo com você. Eu não sei o que a shield viu em você, Masters. Você faz os outros lutar. Vamos entrar. Todos para dentro. A central de dados principal fica em um dos andares inferiores. Jarvis, relatório. Agora mesmo. Comandante, a AIM já iniciou o processo de decodificação. Temos que trabalhar rápido, então. Ok, o processo passa por uma série de turbinas. Tenho certeza que o Fury pensaria numa solução mais elegante, mas não temos tempo. Vamos arrebentar tudo mesmo. Eles sabem porque estamos aqui, então devem ter segurança reforçada. Ignorem-nos se puderem. Só destruam as turbinas antes do fim da decodificação. Escaneando a central de dados. Certo. São quatro turbinas aceleradoras no total. Falta pouco para eles acessarem os dados do Fury. Vamos lá. Destruam as turbinas. Destruam as turbinas. Parece que a decodificação está mais lenta. Ótimo. Mais três agora. Estão quase acessando os dados. O processo desacelerou, mas não foi totalmente interrompido. Vamos acabar com isso. Estamos bem. Preciso de ajuda aqui. Obrigado. Só mais uma hora. Parece que Master costuma ficar em silêncio assim. Não, mas tenho certeza de que ele está ouvindo. Vamos acabar com isso. Já foi atingido para um ônibus. E isso é pior. A cavalaria chegou. Eita, meu herói. Tá ficando difícil aqui, pessoal. Ai, cara. Isso dói. Me andou! Tá ficando escuro, pessoal. Fora do pânico! Não! Cabe a caminho! Que tal essa? Que tal essa? Que tal essa? Mostrails? Não! Já, darei! A última já era! Jard, qual é a ciência? Droga! Eles conseguiram! Os dados foram enviados para um escritório no andar de baixo. Puta! Abre esse elevador. Nós vamos descer. Rápido! Cuidado! Tem uns vilões aqui! Rápido! 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 Qual é o plano, comandante? Eu não sei. A SHIELD precisa desses dados para se restabelecer Sem eles, vamos começar do zero Todos os planos, as pesquisas de Fury Comandante, Taskmaster começou a enviar os dados para os servidores da AIM Quanto tempo nós temos? Alguns minutos, no máximo Espero que seja o suficiente Já calma aí, Granada Temos um trabalho a fazer Temos um trabalho a fazer Temos um trabalho a fazer Não desistiu ainda, Maria? De jeito nenhum, não sou como você Não estou desistindo Estou vencendo Está mesmo? A SHIELD que desistiu de mim, lembra? Ah, toquei na ferida, né? Não importa Não vai sobrar nada do projetinho de estimação do Fury Jarvis, você consegue abrir essa porta? Agora mesmo Cara a cara, finalmente Não por muito tempo Acabem com ele Podem tentar Ah, não Ah, não Não vai sobrar nada do projetinho de estimação do Ah, não, ah, não Ah, não, ah Ah, não é Ah, não Ah, cara, isso dói. É de novo! Ah, não precisa de ajuda! Será que é? Iniciando! Não tem problemas aqui! Não tem problemas aqui! Não tem problemas aqui! Não tem problemas aqui! Você consegue! Chega, Didi Azar! Eu cuido disso. Verdade, uma proteção! Acapararia também. Aí! Everybody Pena! Grrr! ... ... ... ... ... ... ... ... Não desistiu ainda, Maria? De jeito nenhum. Não sou como você. Não estou desistindo. Ah, toquei na ferida, né? Não importa. Não vai sobrar nada do projetinho de estimação do Fury. Ah, toquei na ferida. Ah, toquei na ferida. Ah, toquei na ferida. Por aqui, por aqui. Respeitar o sacrifício deles e fazer um bom trabalho aqui. Quer deixar o papo de líder de lado por um minuto que seja? Não é papo de líder. É realidade. Obrigado. 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 Amém. Amém. Como você? Boas-vindas. Mano adequado recebido. Obrigado. O que é meu, agora é seu. Minha programação está limitada a aceitar seus pedidos. Por favor, não conte a ninguém que não foi útil. Vou elogiar a A&M pela defunção de interiores. Foi mal aí. Esqueci que traumatizou você mais do que isso. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto